No centro de Anápolis poucas pessoas circulam pelas ruas. Somente serviços essenciais como farmácias e mercados funcionam. Os ônibus do transporte público circulam normalmente e sem aglomeração. Lanchonetes só por drive-thru. O município de Anápolis aderiu ao decreto estadual no método 14x14. Os serviços não essenciais estão suspensos até o dia 30 desse mês aqui na cidade. Depois, os comerciantes poderão voltar a abrir as portas e trabalhar por mais 14 dias. Por causa das restrições, chegou a circular nas redes sociais que uma manifestação pacífica iria acontecer na frente da prefeitura. Mas a polícia militar montou uma operação e impediu o possível protesto. Para garantir o cumprimento do decreto, viaturas da PM estão por toda a cidade fazendo a fiscalização. O pessoal está realmente respeitando somente os serviços essenciais agora e a gente tem visto realmente os policiais circulando. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que os comerciantes estão sendo orientados sobre a necessidade do cumprimento do decreto e que as ações das forças de segurança acontecem com muita descrição e diálogo. E aí